Olá pessoal, eu sou o Neninho E hoje eu vou ensinar vocês a como se tomarem banho no frio com água quente Primeiro passo Pegue uma bacia Segundo passo Abra a torneira no quente Terceiro passo Enche a bacia com água quente Quarto passo Tome o banho Quinto passo Fique limpo Então pessoal, foi isso Se vocês gostaram, deixem o like, inscrevam no canal e no Instagram Primeiro clique na descrição e tchau Neguinho, deixa o like no final E não se esqueça, me ajude e se inscreve no canal Os personagens são legais, os personagens são bonzinhos Só tem uma questão, são todos animaizinhos E não se esqueça, me ajude e se inscreve no canal e no canal e no Instagram E não se esqueçam, se inscreve no canal e no canal e no Instagram